Bom dia, está de volta direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Olha, hoje é dia de passarelo, o Matheus já está se preparando lá. Essa hora não é fácil, é difícil demais, gente. Mas eu garanto, Matheus, que depois você vai ver que não é tão difícil assim. É só ter equilíbrio, ficar concentrado, ficar tranquilo, que no final dá tudo certo. O pessoal do Twitter também está torcendo por você e Minas Gerais em peso também está torcendo. E aí, Zucatério, o que você acha, hein? Ele passa ou não? Acho que ele, acho que ele não passa. A gente estava no debate aqui. Enquanto você estava falando, o Edu está perguntando aqui, viu? Enquanto você estava falando, nós estávamos aqui no debate. Passa, não passa, consegue, não consegue. Enfim, você está sabendo? Daqui a pouquinho, deixa eu conversar com o Celso Cavalinho para ver se ele está pronto lá.